Este programa tem o patrocínio de La IUNA Ontario Provincial District Council. La IUNA, feel the power! La IUNA Ontario Provincial District Council. Memórias. Memórias da Terra, memórias de uma vivência, de um relacionamento, de uma ocasião. Afinal, de algo que tenha sido repetido na caixinha das nossas recordações. Vamos apresentar um vídeo que é uma amostra de uma memória da minha pessoa, mas muito mais importante. Vamos ouvir os testemunhos de várias entidades aqui presentes no nosso estúdio. Uma dessas entidades é a pessoa sentada aqui ao meu lado, autora de um livro de memórias, a Maria Augusto Inácio Lima. Para ela, uma salva de pão. Muito obrigada. Como já se devem ter apercebido. Também no estúdio, devido aos aplausos, muito bem sentadinhas ali. Estou a ver algumas pessoas conhecidas e outras menos conhecidas. O Martinho Moraes e o Eduardo Azeredo, do Arsenal do Minho. Levantem-se que é para a gente poder ver vocês. Muito bem. Prazer estar aqui com vocês. A Sara Costa, que trouxe a família, Marco, Inês e Rita. A Sara Costa era suposto vir com a Suzane Cunha, que ainda não está cá, mas que vai aparecer, não é? Há uma expressão também. A Fátima Vento, que eu já não vi há, eu sei lá, mil e tal anos. Ela está lá, lá atrás um pouco escondida. Fátima, um prazer te ver. Obrigada. A Madalena Garcia, que está aqui à frente. Aqui. A Lucília e o António Simas. A Lucília, ex-presidente da Casa dos Açores. O António de Simas, que é ex-presidente do Asas do Atlântico. Estão aqui. Jornalista Suzy Soares. Onde é que ela está? Olá, lá está ela. Não se quis levantar. A Suzy veio acompanhada do seu digníssimo esposo, o Mário Soares. Temos aqui a Dina Pereira, que eu também já não vi há muito tempo. Ela é dona de um grande comércio. Ela é do Tavra Foods. Eu sei que consigo estar uma amiga, que eu, desculpe, não tenho o nome, mas que é Adelaide. Adelaide? Prazer em tê-la aqui connosco. Ora bem, a nossa convidada trouxe consigo a Dina Beeta e a Patrícia Caseiro. Estão ali as duas. Será que eu estou a faltar esta lista? Será que há mais alguém aqui? Eu acho que mencionei praticamente todos, não é? Para vocês uma grande salva de palmas. Muito obrigado por estarem aqui. Ora bem, vocês na plateia são também autores de memórias e vamos contar com a vossa participação um pouco mais tarde. Mas primeiro, eu gostaria da gente conhecer um pouco melhor a convidada que se encontra aqui ao meu lado. E eu vou, eu confesso, Maria Augusta, que tem um percurso de vida absolutamente fascinante. E eu, porque sabe como é? Os programas de televisão são contadinhos aos minutos e aos segundos. Eu vou resumir, porque depois também quero falar em mais pormenor sobre o seu livro. E, se me permite, nasceu em, como é que se pronuncia? A Zóia? A Zóia. No distrito de Leide. Aos seis meses de idade foi viver para um orfanato. Como é que isto aconteceu? A minha mãe tem problemas de memória, tem demência. Portanto, tem uma condição mental. Não foi capaz de criar os seus próprios filhos. Foram quatro. E daí que foi para o órfão? E daí a associação de preguesia enviou-nos. Dois. Para Braga. Para um orfanato de Braga. Esteve no orfanato até à idade dos nove. Sim. E depois foi adotada em 1974. Portanto, com nove, dez anos de idade, não é? Estava quase a concorrer os dez. A adotação em Portugal, na altura, já era normal, não era? Não foi legal. Não? Não. Não tenho provas da adolação. Não havia um processo? Não havia um processo? Não houve processo. Mas foi adotada? Mas foi adotada. E aí viveu alguns anos com esse casal, não é? Sim, sim. E adotada, quero referir-nos pontos, só pelo senhor, aos dezesseis anos. Que até então lhe entrega aquela família. Muito bem. Em 86, e eu estou a saltar por cima de várias etapas da sua vida, juntou-se o seu marido, que estava no Canadá já há um ano. Veio com dois filhos, não foi? Sim. Há aqui um pormenor muito curioso. Sabemos que regressou a Portugal, daqui, onde permaneceu por volta de quê? Dez anos? Dez anos. Dez anos para cuidar dos pais adotivos. Isto é uma coisa fenomenal. Obrigada. Nem toda a gente pode fazer isto. Era uma missão que eu tinha a cumprir. Sentiu que era uma missão na vida para o fazer. Dez anos, eu sei que cresceu como pessoa em Portugal, tirou cursos. O primeiro passo, precisamente na área da cultura, foi uma oportunidade que me ofereceram. Como os pais adotivos não me deixaram estudar, só terminei o sexto ano, depois fui trabalhar com eles. Eu assumo que para ir a Portugal, eu sei que se deslocou com um filho, não foi? Sim, sim. O seu marido ficou aqui. O meu marido não. Deve ter tido um grande apoio do seu marido e da família aqui. Sim. Um sacrifício. Apoio, apoio muito. Uma situação muito exemplar. Falou um pouco dos cursos que tirou. Teve várias, tem tido várias atividades profissionais. Modelista, agente em geriatria, esteticista, cabeleireira e massagista. Uau! Obrigada. Tudo isto muito virado para o embelezamento da pessoa, não é? Sim. O ser responsável pelo bem do próximo. O ser responsável pelo bem do próximo. Trabalha agora num salão de beleza. Sim. Que se chama Just Us. Vem em Toronto, não é? Em Toronto. Sim, senhora. Sabemos também, e isto é um outro problema muito interessante, que além de todas estas atividades, ter-se dedicado a trabalhos na sua igreja como leitora da liturgia. Sim. E aliás, é uma atividade que começou em Portugal, não é? Comecei aos 14 anos. E continua. Continua. É uma pessoa extremamente religiosa, obviamente. Sim. E esta leitura da liturgia não é para todos. Não só sabe escrever, como sabe ler, de certeza, não é? Também requer muita prática. Diga. Requer muita prática. Sim, sim. E disposição e também a paixão. E tem tirado tempo. Eu penso que numa conversa que tivemos antes, em preparação para esta entrevista, a Maria Augusta disse-me que um dos grandes objetivos em manter esta atividade era nunca esquecer a língua. Foi verdade. Foi um objetivo que eu nunca quis perder. E para mim isso tem um valor enorme. Porque manter as tradições portuguesas, a nossa língua portuguesa, é uma cultura para além. E que não devemos perder as nossas origens. Que não devemos perder. Ora bem, vamos falar do livro. Em 2020, se não me engano, publicou um livro intitulado Caminhos Estrelhados. O subtítulo é Por uma menina órfã. Este livro relata os episódios mais marcantes da sua vida até aos nove anos de idade. Certo. Certo. E vi isso no orfanato. Somente. Por que o livro? Porque era uma paixão. E acho que a minha história merecia ser contada. Teve necessidade de ir a contar, não é? Teve necessidade. E apesar de tudo, foi uma terapia e continuou a ser. Eu ia perguntar o que é que a publicação deste livro, obviamente, teve que reviver memórias. Se calhar umas mais interessantes do que outras, ou umas penosas, dizem-nos que quando uma pessoa escreve um livro de memórias, que às vezes é doloroso, é uma experiência dolorosa, porque tem que reviver memórias desagradáveis, não é? Sim. Mas no seu caso, está-me a dizer que foi uma terapia, foi? Foi. Ajudou muito a combater aquilo, principalmente por ter vivido no orfanato. Não que eu fosse maltratada, fui muito bem tratada, mas houve certas ocasiões que eu achei injusto. Ou injustiça. Injustiça. É pena não termos mais tempo para entrar neste assunto, é mais pormenor, mas eu queria fazer referência a uma passagem na contracapa do livro, diz assim, a menina Augustinha sentiu pela primeira vez o amor de família quando foi convidada a passar fins de semana, feriados e férias em casa da sua professora primária. Fala-nos brevemente dessa experiência. Obviamente uma das mais agradáveis da sua vida, não é? Foi muito incrível. Foi muito incrível conhecer esta família e dou graças a Deus pela professora ter compaixão. O que é que acontecia neste ambiente familiar, que trouxe felicidade? Olha, eu... Era o carinho. Eu desejava ser como eles. Desejava ser como eles. Porque o pai, portanto, o esposo da minha professora era advogado. Tinha filhos advogados e filhas professoras. Portanto, aquilo foi uma referência para mim para a cultura, para caminhar. Nunca vou esquecer o carinho que eles me deram. E essa é uma das experiências narradas no livro. Sim. Ora bem, como dissemos no início, quero também partilhar de uma memória com vocês, esta em vídeo, porque eu só sei escrever em vídeo, mas vou fazê-la em duas partes. A primeira parte são por volta de uns quatro minutos. O vídeo intitula-se São João da Ribeira Grande. E é uma reportagem que documenta recordações da infância relacionadas com uma festa da aldeia e outras memórias. Peço a vossa indulgência para a primeira parte. Ribeira Grande da Ribeiras Terra de magias, festins e amizades da minha infância. Cenário das notáveis festas de São João. Saúdo-te. A ti dedico este trabalho, fruto de saudosas recordações. Devia ter os meus cinco anos de idade, quando a minha avó, Rosa Amélia, me levou uma feiticeira fora do lugar, porque eu não comia, tinha fastio e ninguém sabia porquê. Ora, a bendita senhora, de barriga inchada e grossas lágrimas, a correr-lhe pelo rosto abaixo, disse-me que era tudo por causa de invejas, maus olhados, e benzeu-me com um raminho de alecrim. E eu fui para casa, supostamente curado. Tudo isto aconteceu no lugar da Ribeira Grande, mas eu na altura não me apercebi. Só mais tarde é que dei conta desta localidade, mas por uma ou outra razão. A primeira vez que me lembro de ouvir falar da Ribeira Grande, assustei-me. Numa certa noite escura como o breu, pessoas da minha aldeia juravam ter visto uma luz misteriosa, que se deslocava da costa até à serra, aqui nesta zona da cruz. O primeiro testemunho da aparição da chamada luz da cruz, aconteceu um pouco depois da segunda guerra mundial por dois homens, quando estes pescavam, durante a noite, no cais de Santa Cruz. Depois disso, muita gente alegou ter presenciado o inexplicável fenómeno. Mais tarde, alguém tentou explicar que se calhar era uma experiência dos americanos sediados na base aérea das lajes na Ilha Terceira, mas nunca houve uma explicação oficial. No meu caso, nunca vi essa luz, se bem que olhasse desconfiado à minha volta, sempre que passava pela cruz, o que acontecia todos os anos pela calada da noite, no regresso à casa das matanças de porco da tia Georgina e do tio João Vinagre. E que matança de luxo era essa? Sobretudo naquele ano em que a festa envolveu a morte de não um, não dois, mas de três magníficos porcos e reuniu muitos familiares e amigos vindos de perto e de longe. Devido à chuva, eu e os meus pais chegámos atrasados, não tendo assistido ao último suspiro dos animais, o que me deu grande alívio, porque sinceramente não gostava de assistir à prática. Considerava que a festa só começava com as vítimas dependuradas no tirante, o que me foi dado presenciar. que lindos animais eram esses, que festival dos sentidos foi aquela matança, ainda estou a cheirar os limões rapados, a sentir o calor das comidas fumegantes, a ouvir a alegre barulheira das mulheres, a trabalhar nas carnes e nas gorduras, a cozer as morcelas, uma das delícias do jantar. Penso que foi a partir dessa matança que a morcela se tornou uma das minhas comidas predilatas. Relembro, goloso, a longa mesa recheada de coisas boas, do jantar que nos iria saciar o apetite ao fim de um longo dia. No fim da festa, alguém perguntou ao tio João Vinagre, ó Tijoão, quantos porcos para o ano? Se calhar quatro ou cinco, dizia ele com um pão de voz galhofeiro. Que Deus o ouça, Tijoão, e não se esqueça de convidar. Estas são algumas das minhas memórias. Ainda temos uma segunda parte, um pouco mais longa, essa que fala da festa, que dá o título ao vídeo, mas primeiro vamos escolher memórias de pessoas aqui presentes na plateia. Isto, depois de uma brevíssima pausa. Fica conosco. Bem-vindos a Go Life TV, a primeira estação IPTV intercultural que transmite mais de 50 programas em 22 idiomas diferentes. Aqui na Go Life TV, você também pode reservar seu evento em nossos estúdios. Temos disponíveis green screen, cenários variados, uma cozinha totalmente equipada, estúdio de notícias, estúdio fotográfico, palco com video wall, uma estação de rádio e podcast e muito mais. Go Life TV é a única multimídia que reúne em apenas um lugar tudo o que você precisa para levar o seu evento para um alto nível. Reserve agora. Go Life TV, a qualquer hora e em qualquer lugar. This is our family. This is our life. And we are Leona. Ora bem, continuamos a partilhar memórias, desta vez com a participação dos nossos convidados na plateia e eu vou começar com o senhor Martinho Moraes, do Arsenal do Minho. Olha, eu queria, antes de partilhar da sua memória, como é que estão as coisas com o Arsenal do Minho, com esta pandemia, as associações, os clubes não têm estado muito ativos? O que é que se passa? Bem, sobre o clube, eu já não faço parte da direcção do clube há uns 18 anos, por motivos pessoais, profissionais eu não participo. Mas eu tenho participado nas festas, aliás a minha filha faz parte, que eu penso que eles não têm direcção, têm tipo de uma comissão administrativa, a minha filha faz parte e anda no grupo Folclore e as minhas netas e eles continuam em atividade na própria sede. Pois. Embora que não tenha futebol, não tenha desporto, mas fazem ali um convívio, festas e essas coisas. Então, continuam a haver festas, mas a parte esportiva... Sim, mas começou agora há pouco tempo, porque até agora... Pois a parte esportiva não está assim? Não, na parte esportiva atualmente não tem desporto. Sabe-se que há planos para reanimar a parte do desporto? Não. Por enquanto não? Atualmente não há pessoal disponível para isso. Muito bem. Quando falei com o Martim Moraes ao telefone, disse-me que tinha várias memórias e eu pedi-lhe para partilhar de uma. Diga-nos. Sim, sabe que nós, em todas as províncias de Portugal e ilhas, todas as pessoas têm muitas recordações, principalmente do tempo de infância. E claro que eu teria aqui dois dias a contá-las, mas vou contar... Vamos ter que fazer outro programa. A minha aldeia é uma aldeia... Eu vivo numa aldeia que pertence ao Conselho de Vila Verde, no Distrito de Braga. Um conselho que tem 58 freguesias. A minha é talvez das mais pequeninas. Mas deu muitos padres e muita imigração para o Brasil. Aliás, até houveram muitos que foram para lá e nunca mais voltaram. Muitos padres? Não, muitos pessoas. Padres não. Padres iam ficar sempre por lá. E então havia lá uma casa onde tinha crianças. E os brasileiros gostam de fazer aquilo que a gente chama uma estrelinha. Às vezes nas praias fazem aquilo de canas e papel e depois mandam aquilo para o ar. E um dia eu estava lá mais um amigo no quadro da igreja. E vimos aquilo. A gente nunca tinha visto aquilo. Pensava que era algum planeta. E fomos ali para uns quintais e fomos para lá para ver. Fomos lá ver aquilo e então lá num quintal tinha lá uma laranjeira que tinha muitas laranjas. O moço que estava comigo subiu lá para cima da laranjeira e tocava aquelas laranjas abaixo. Quando o dono à noite soube que lhe roubaram as laranjas e depois já andou a descobrir quem era, olha, apanhei o grande sopa. Apanhei uma grande porrada que nunca mais foi à laranja. Muito bem. Mas está a ver... Que idade tinha mais ou menos nessa altura? Uns quatro anos, talvez. Quatro, cinco anos. Interessante. Talvez uma das suas primeiras memórias a seguir, é com muito gosto, que pedimos à Sara Costa para nos... A Sara Costa é da Praia da Vitória. Sim, e sou da Ilha Terceira da Praia da Vitória. Linda cidade. Muito, muito bonita. Tem uma memória dessa cidade, de algo que aconteceu na cidade? Bem, tenho várias memórias. A maior memória que tenho. Está emocionada, hein? Há memórias que fazem isto. Quando se fala em família, fico sempre emocionada porque estou cá só há oito anos. E não é fácil. Portanto, a memória que tem, tem a ver com a sua família, não é? Sim, o estarmos sentados à mesa, o não haver telefones e... E estarmos todos a conviver, a ouvir histórias dos meus tios. Portanto, quando você me perguntou memórias, lembrei-me logo de todas as histórias do meu pai, dos meus tios, dos meus avós. Foi isso que vivi muito. Era uma família unida? Uma família unida, os natais eram sempre com 30, 30 e tal pessoas, eu sou a neta mais velha de 13, a minha avó é a primeira fotógrafa dos Açores, sou de uma família de fotógrafos. Portanto, todas as memórias estão registradas. Eu tenho uma memória, eu tive uma escola de freiras, um colégio católico em Angra do Heroísmo, era em Angra. E nós rezávamos, não dizíamos palavrões, aquilo era muito engraçado. Nós não gostávamos na altura, mas agora dou muito valor para a educação que tive, na altura achávamos muito chato. Mas lembro-me uma vez da minha mãe estar a brigar comigo e eu dizer a ela, claro que fiquei de castigo, mas eu dizer a ela, ela brigou comigo e disse a ela que ela não era a minha mãe, que a minha mãe estava no céu, que era a Nossa Senhora. Porque é o que estavam a dizer na escola, que eu era pequenina, devia ter uns 6 anos. Como é que a sua mãe reagia? Pôs-me de castigo. Minha mãe não batia nem nada, mas pôs-me de castigo e foi à escola tentar perceber porque é que eu estava a dizer aquilo. Mas aquilo foi só uma situação que eu tentei-me safar. Tem outra situação, uma história que falaram da base, falou na sua história, na sua memória da base aérea. Sim, sim, das lágrimas. E eu lembro perfeitamente na altura que nós, quando estávamos a comer um bombom, pegávamos no papel, atirávamos para o chão, comíamos uma pastilha, antigamente, portanto não havia aquela educação que é hoje em dia, mas eu lembro que quando entrávamos na base, tentávamos fazer o mesmo, o meu pai dizia, não, não, não faças isso, estás na base. Ou seja, fora da base nós podíamos pôr os papéis para o chão. Dentro da base nós não podíamos, porque era americano e pagava-se multas. E os americanos são muito poluídos, não é? Exatamente. Parabéns. Obrigado. Ora bem, a seguir, e eu já estou a vê-la com o microfone em punho, a Madalena Garcia, que faz parte do rancho folclórico Carlos do Atlântico da Casa dos Açores. Sim. Esse rancho continua em grande? Continua. Em grande já foi o maior, mas está crescendo. Pois. Quantos elementos mais ou menos a que fazes tempo? Neste momento não lhe posso dar a conta exata, porque começámos há muito pouco tempo os ensaios. Ah. Como sabe, na pandemia tivemos encerrados, não era possível. E também na altura da pandemia muitos dos elementos, uns foram estudar para fora, outros arranjaram outros trabalhos, só elementos dos antigos, outros da idade, porque tínhamos muitas pessoas com uma certa idade avançada, que não podem voltar por motivos de saúde. Temos muitos elementos novos, muitos mesmo. Ainda bem? Sim. Muito felizes por isso. Temos muitos elementos novos, mas claro, para que eles consigam atuar, precisam de muitos ensaios. Por isso este ano não vamos ter nenhuma atuação fora, porque não temos elementos. Portanto, eles não estão, não temos a prática suficiente para que eles possam fazer atuações. Tivemos que cancelar muitas delas. Eu faço parte, portanto, da direção e faço parte, e também conto no rancho. Estou ocupadíssima. Olhe, Madalena Garcia, tem uma memória que partilhe connosco? Tantas memórias. Agarra-me numa que a tenha marcado para o resto da vida. Me marcou e principalmente quando chega-se à altura do Natal, as lágrimas vêm-me aos olhos, porque é uma saudade, uma coisa que a gente vive na altura, porque já foi há muitos anos, quando era criança, claro. Uma festa de Natal em sua casa? Todas as festas de Natal. Não eram na minha casa. Era uma tradição do meu pai. Na noite de Natal, a gente juntava, antes da Missa do Galo à meia-noite, portanto, eu sou natural de São Miguel, do Conselho da Povoação, e é um, pronto, toda a povoação é muito religiosa, como São Miguel todo, e até a gente íamos à Missa do Galo à meia-noite. Quando terminava a Missa, tínhamos todos para casa, e juntava o meu pai, era o primeiro da frente, sempre foi muito festeiro, era o primeiro da frente, pegava na sua garrafinha de bebida, põe-a debaixo do braço, e um copo, os meus primos, os vizinhos, assim um grupo amigo, todos tinham uma garrafa debaixo do braço. Eu lembro-me... Só os homens, não? Não, eu também ia. As mulheres também? Ah, pois, então ia deixar-me ficar em casa. Eu não lhes dava autorização para me deixar ir atrás. Muito bem, já havia essa igualdade na ilha de São Miguel, na minha ilha não havia. Ah, não, a gente ia. Era só os homens. Não, não. Mas continuo, continuo. E então a gente ia com as garrafinhas debaixo do braço, bater às portas das pessoas amigas. Ah, era uma espécie de... É uma tradição. Pois. E a gente ia bater à porta das pessoas amigas e a gente ia celebrar o nascimento. E a gente, como é a tradição em São Miguel, o menino mija. O menino? O menino mija. Mija, portanto, a garrafa... Peço desculpa à audiência lá fora, mas mijaava, não é? Era assim. A garrafa do licor, a regra geral, eram licores caseiros. Pois, pois. Era a que a gente chamava a amiginha do menino. Íamos bater à porta das pessoas, dos amigos, mas numa coisa, entrávamos em casa da pessoa amiga. Nós, que vinhamos de fora, não podíamos beber das nossas bebidas, do que levávamos. A gente tinha que beber do que a pessoa tinha em casa. Muito bem. E eles bebiam a área da nossa. Se havia três ou quatro pessoas, você imagina. Se bebesse um copinho de cada um, quando chegava ao fim já estava... Quantas bebedeiras eu ia perguntar no fim da noite? É melhor não perguntar. Uma bela memória, uma bela memória. Ora bem, gostaria de continuar a falar um pouco de memórias consigo. Vida num orfanato, qual é a memória mais marcante que tem dessa vida? A memória mais marcante foi por causa de um chocolate desaparecido. Por causa de um chocolate desaparecido? Nos bastidores das beiras. Então, a madre Eugénia era a que a maior parte do tempo estava com as crianças. E então, o chocolate desapareceu. Ela reuniu-nos todas na sala, de tarefas, e perguntou quem foi que tirou o chocolate do quarto. Ninguém respondeu. Não fui eu, não fui eu. Ninguém admitiu. Ninguém admitiu a quem tirou o chocolate. Pois bem. Diz a madre Eugénia. Eu vou contar até três. Quem não disser nada, vai apanhar tudo. Com um chinelo. Castigado, não é? Castigado. Nós já todas temidas, com medo. E a chorar, eu comecei a chorar. E depois, uma e outra, começámos todas a chorar. E depois, e eu a ver, eu não era, não fui a primeira. Eu estava mais ou menos a meia. E eu a ver a freira pôr a criança no colo, deixar a batinha para cima e zá, zá, com chinelo. Mas o chinelo era aqueles chinelos plásticos. Que, pronto, é muito doloroso. Muito. E todas apanhámos. E chegou-se a descobrir quem tinha o nosso plano? Não. Olha, ficámos flipizadas. Ninguém quis. Ninguém disse. Poderia até nem ser as crianças. A gente não sabe. Poderia-te ser uma colega. Ou então, o que terá de ser o caso de todos por um, por todos. E ninguém ter admitido. É uma experiência dolorosa. Uma memória dolorosa também. Também aqui presente no livro, não é? É um segredo que não foi desventado. Muito bem. Ora bem, nós vamos passar à segunda parte daquele vídeo do que falámos. O título, como eu disse, é São João da Ribeira Grande. O São João refere-se a uma festa anual da minha infância, na agora conhecida aldeia da Ribeira Grande. Essa festa ocupa a segunda e, felizmente, a última parte do vídeo. São por volta de 14 minutos. Peço a vossa paciência. Vamos ver. De todas as recordações da Ribeira Grande, aquela que eu tenho mais viva na memória é, sem dúvida, a festa de São João. Sobretudo aquela que uma vez eu pensei ter sido, por milagre, do próprio santo. Estávamos no mês de junho de 1957. Era o dia da festa de São João na Ribeira Grande e eu andava cheio de desgosto. Chovia com força naquela manhã e, se calhar, íamos ficar todos em casa à espera de outro ano. A não ser que o santo fizesse um milagre. Ora, aconteceu que, ao início da tarde, o sol começou a raiar e logo nos pusemos a caminho. Eu e outros rapazes que viviam nas Pontas Negras, andando alegremente por essa estrada infinda que nos conduzia ao lugar da festa. Ao ouvir soar os foguetes, sabíamos que a curva da cruz não podia estar longe e que a festa ia começar. E nós, então, corríamos para chegar mais depressa. Ainda ao longe, as bandeirolas coloridas já nos acenavam, em sinal de boas-vindas, se calhar alegres, por virmos à festa. Na estrada, à boca do caminho velho, já se encontrava muita gente, em pós-despetativa. Tínhamos chegado ao local certo. Com 89 anos de idade, o senhor Manoel Pereira da Silva Júnior ainda se recorda dos tempos em que a festa era no caminho velho, entre a capelinha do Santo e o sítio da cruz. Lembro-me de fazer aqui a festa e a estrada de passar do índio. Chegamos a estrada no Rio de Janeiro. Venhamos aqui o teócho com a música, aqui, com madeira, e fazíamos para tocar a música, tocar aqui, e ali em cima tinha uma taxa, ali em cima, e para aí não sentia que tinha outra. Tinha outra para agulhão, sentia-se para agulhão. E faziam uma percepção, não é? Faziam. Diga-me o que é que se lembra da percepção. Como é que era? Ah, o que era? Era para posílio, para ir atrás dos outros. E pelos vistos, acorria muito povo às festas. Gente de certo atraída pela simpatia e hospitalidade do povo da pitoresca Ribeira Grande. Vinha muita gente? Vinha ainda. Havia muita gente ainda. De onde é que vinham? Vinha da Santa Cruz, e da Ponta Negra, e da Raseca, e dos Foros, e da Calheta, e dos Feitais. Para aí vinha. Vinha, vinha, vinha. O senhor Manoel Pereira adianta que nesses anos o ar era outro no dia da festa do padroeiro. A tazca do senhor Manoel Leal, onde era? Era aqui em cima, aqui na tafona. Era ali, na tafona do senhor Manoel Leal, a tazca onde vendiam os petiscos. Recorda saudoso o aroma inconfundível dos caranguejos fritos, e sobretudo das favas guisadas com cebola, e, claro, do vinho de cheiro. E o vinho? Aí tinha vinho. Manoel, tinha vinho branco na altura, era tudo tinto. Eu não sei se era marcado, era marcado, era marcado. Mas era tinto, era de cheiro? É de cheiro, cheiro, cheiro. Hoje, os aromas são outros. A tafona há muito abandonada. Como abandonadas estão algumas casas do lugar. Sinais dos tempos, é certo. Não deixando, porém, de causar consternação àqueles que se recordam saudosos dos dias de ontem. Tal foi o caso do Ribeira-Grandense Capitão Manoel Gonçalves, o qual, após longos anos de ausência, visitou a casa onde tinha nascido, indo encontrar os inevitáveis efeitos do abandono. Escreveu então os versos intitulados Escombros da Casa Paterna. Olhando a casa onde um dia vivi, junto dos meus pais, plena de nostalgia, a minha alma solta o ás. Foi uma triste visão. Vi escombros, vi silvado, ruínas no coração, ruínas por todo o lado. Sentia nítida a lembrança dos meus tempos de criança, submerso em mar de mágoa. Ferido pela saudade, recordei a mocidade com os olhos rasos d'água. Terra de poetas saudosos esta. Ainda há pouco recebia uma mensagem da Maria Lucinda Martins, uma outra personagem ribeira-grandense, que me dizia em verso. Nasci entre dois oiteiros, um da cruz, outro da eira, e por entre nevoeiros, bebi água da ribeira. E eu logo respondia, quem me dera ter nascido, onde a poetisa nasceu, que pena não ter bebido da água que ela bebeu. Respondia assim, porque, para mim, pessoalmente, sempre que passo pela ribeira grande, agrada-me ver as casas aninhadas na encosta, todas elas brancas, recordando que, quando era criança, imaginavas quais gaivotas confortavelmente pousadas, sem pressa de levantar voo, querendo elas também viver ali. Voltando à nossa festa do São João da Ribeira Grande, lembro-me do intenso alvoroço com a aparição da Filar Mónica de Santa Cruz a marchar na estrada. Os músicos, todos vestidos de branco, mais pareciam anjos. sempre houveram música nesta festa, mesmo que fosse de improviso. Um ano em que a Filar Mónica não pôde participar, pelo facto dos seus tocadores terem que arrear a baleia, um homem do lugar, o Sr. Bruno Pereira da Silva, juntou alguns amigos que, em conjunto, construíram flautas de cana. No fim da procissão, houve bebida para toda a gente. Foi um dos anos musicalmente mais divertidos de sempre. Na memória da nossa festa, o santo, onde estava ele? Não te recordas? Alguém perguntou. E lá fomos, pelo caminho velho, a curta distância da estrada, ver o São João na sua capelinha, a olhar-nos do seu andorzinho florido, pequenino, magrinho, de olhos acutilantes, a receber-nos com o seu braço no ar. Era o único santo do lugar e, por isso, um santo especial, de veras importante. Olá, aqui é um escudo de bilhetes. Muito bem, um escudo, são três bilhetes. Mais em baixo, ainda à beira do caminho, à janela de uma casa, não me lembro de quem, havia uma outra atração, essa também de grande interesse, a rifa. E eu fui gastando, pela tarde fora, todos os escudos que levava na algibeira das calças, para comprar bilhetes na mira de ganhar aquele peão colorido, prémio dos meus sonhos. Ora, o dito brinquedo não iria parar às minhas mãos e eu tive de me conformar com o par de cuecas vermelhas que a sorte me trouxe e que, pelo menos, e para a minha consolação, tinha uma etiqueta da América. A festa de São João da Ribeira Grande Aí vem a precisão. À frente, o homem com a cruz que o padre da paróquia mandou pelo sacristão. O padre não veio à festa naquele ano devido a um problema familiar e não teve quem o substituísse. A falta de padre foi sentida, mas a procissão, essa, seguiu em frente. Logo a seguir, duas meninas com um pequeno açafato recheado de filhos, sem dúvida, promessa de alguém para ser arrematada mais tarde. Depois, o Andor. Quatro homens da aldeia de olhar compermetrado a levar um santo pequenino que honra era ser-se santo neste lugar, um lugar onde os bem-aventurados não se mediam aos palcos. Sob o olhar atento de um ancião sentado encostado à parede da casa a ver passar o cortejo, passou o mordombo. Naquele ano, o Sr. Mano Madruga e membros da sociedade da festa. Recordo-me nitidamente também de mulheres carregadas de açafatos recheados de pequenas rosquilhas primorosamente cozidas no forno da Sra. Filomena Madruga. Por fim, e atrás dos fiéis, a fila harmónica. Essa, eu não a deixei passar, acompanhando-a como se eu fosse também um tocador. Naquele ano, acabei até por levar os chapéus dos homens do bombo e da caixa que se quiseram ver livres deles durante o cortejo. Era a minha maneira de participar, em jeito de agradecimento ao santo pelo milagre do bom tempo. Depois da procissão, foi o arreial com o vei-vem da multidão a andar ao compasso da fila harmónica. À mistura com a gritaria das pessoas, felizes por estarem ali. Cinco escudos! Gritava, de certo modo também, o homem que fazia as arrematações. Naquele ano, o pai do holgário da Ribeira Seca. O meu pai aca andava sempre a arrematar. Ele aca andava sempre, sabes porquê? Ele os convidava e ele gostava muito um copinho e tinha muitas tascas e em cada tacha que ele entrava vinha um copinho e depois trazia uma rosquilha das maiores para casa. Eu até também gostava para a gente comer até no pobres. Naquele ano, os músicos deixaram-se ficar até o escurecer do dia e eu tirei os sapatos para aliviar os pés, duridos de tanto andar na festa e sentei-me em cima de uma parede para os ouvir tocar e acompanhar o ritmo da música. Que sorte estar ali a ouvir uma fila harmónica sem pressa de ir-se embora. Digo isto porque em tempos mais antigos, na mocidade do Sr. Manuel Pereira da Silva Júnior, os músicos voltavam a casa pelo caminho velho muito antes do anoitecer. Não se pediu deixar chegar-me para a noite porque eu li uma pente para Santa Cruz. Se eu lembro-se, à noite para ir para o caminho velho e ir a Santa Cruz é trabalhoso. Não passei-se. Quando a fila harmónica tocava, as pessoas passeavam e namoravam. O senhor chegou a namorar o Arraial? Eu também era uma criança. Ai, Deus do céu. Ai, Deus do céu. Mais tarde, com a chegada do automóvel, os músicos já tinham transporte assegurado, pelo que o Arraial do São João da Ribeira Grande começou a prolongar-se até ao anoitecer. Na estrada, passeava a juventude adulta embalada pela música da banda, a namoriscar. O remate da festa, sim, porque o Arraial não foi o fim, talvez trouxe o momento que eu mais desejava. As fitas do Terra, assim se dizia. Ou seja, a amostra de filmes do senhor Francisco Terra da Ribeirinha por a encomenda da senhora Evelina Silva, grande animadora daquelas festas. Dizia-se que o senhor Terra tinha um filho na Califórnia que lhe enviava fitas. Este era o nome que dávamos à película cinematográfica. Fitas essas que eram, afinal, extratos de antigos filmes americanos. Nesta festa, da minha memória, os filmes que vimos a preto e branco eram de mulheres a dançar e a cantar. A cantar, ou pelo menos entendia-se isso, porque os filmes eram mudos. Depois das sedutoras dançarinas, vinham as maluquices cómicas do Buxa e Estica. Recorde-me que as imagens eram de veras divertidas e toda a gente ficou furiosa quando a película rebentou ou o projetor empurrou, o que, naquela noite, infelizmente, aconteceu com frequência. A tudo isto, juntam-se os comentários divertidos e picantes dos circunstantes e o que ressaltou foi uma autêntica paródia de piadas e de cargalhadas. Obrigado, Sr. Terra, pelas memórias. O dia acabou e nós regressámos a casa mais ricos com as memórias daquela festa e felizes por saber que só faltavam uns escassos 12 meses para a próxima. Ora bem, assim dou por determinadas as minhas memórias, mas ainda não acabámos, porque depois de uma breve pausa voltamos com mais memórias para contar. Faça-nos companhia. Esta é a nossa família. Esta é a nossa vida. e nós somos Leuna. e nós somos Leuna. e nós somos Leuna. Olá. Eu sou Bel Muniz e estou aqui nos estúdios da TV GoLive para te dizer que agora podem deslaçar a App GoLive e assistir os meus shows Por onde tem andado e Esta é a sua vida. Obrigada. Continuamos a partilhar memórias e voltamos à nossa simpática plateia Com uma simpática jovem, Patrícia Caseiro Olá, você tem uma memória que você gostaria de compartilhar? Quando eu penso em Portugal, todas as minhas memórias gravizam em torno de comida e família Eu tenho uma grande família, e muito do meu tempo lá foi gastado com minha godmother Na praia, gostando de Bale de Berlim e Croquete Então, é onde meus memórias ficam Nada mais, eu quero dizer, amigas? Ou am I sendo muito daring? Um pouco, minha mamãe está atrás de mim No, eu viajava para Portugal muitas vezes quando eu era mais jovem É lindo, eu amo ir lá, eu tenho uma grande família O que você gosta mais do Portugal? É isso ainda o futeu da família? Eu preciso de volta como um adulto Eu fui de volta muitas vezes quando eu era mais jovem Eu acho que, como um adulto, eu vou poder explorar mais Quando eu fui de volta quando eu era mais jovem Eu estava explorando isso através de meus pais Que foi maravilhoso Mas eu acho que, como um adulto, eu vou poder explorar isso em uma maneira diferente Mas o beauty de Portugal, para mim, é É, parece completamente diferente do que o Canadá é como, o Toronto é como É muito industrial aqui, eu amo o beauty Eu amo a beleza, o comida, o taste Onde você vem da sua família? Nós somos de Viana do Castelo É uma boa cidade Eu sei, sim, sim Eu sei Eu sei A história, a charm É, sim É, é maravilhoso É maravilhoso É Eu fiz algumas filmagens lá E foi uma experiência incrível Muito obrigada por suas memórias Obrigada Ainda do Arsenal do Minho Eduardo Azeredo Que eu vou pedir para se levantar, exatamente Que é para a gente o ver Eduardo, bem-vindo O seu colega Diz que O Arsenal do Minho Não Tem algumas festas e não sei o que mais Mas nada de desporto Podemos dizer-lhe o que é que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte Portanto Desculpe Quando o Arsenal foi fundado O Arsenal do Minho É o primeiro Secursal do Sporting Clube de Braga E foi formado pelo momento Um grupo de rapazes Ou de gente Naquela altura eram rapazes Eram jovens Do lado da zona do norte De Braga Dos Arcos Conto Lima Todas aquelas zonas dali De Viana do Castelo E então deram o nome Ao Arsenal do Minho Porque o Sporting de Braga Tem pelo geral O Arsenal do Cunha É uma sucursal Ou as camisolas são iguais às do Arsenal da Inglaterra E chamam-lhe Por o nome O Arsenal do Minho O Arsenal do Minho O Arsenal de Braga Aqui Arsenal do Minho Entrou-se na bola Começou-se a jogar a bola Ao fim de um ano De eles andarem a brincar Nos parques Lembrar-se a fazer o aniversário Do Arsenal do Minho Do Minho E fizeram o primeiro aniversário Por isso em 87 Em 88 Formou-se uma equipe De uma direção E deu-se o início A entrar na liga portuguesa da bola Naquela altura Entrou-se na liga Começou-se a jogar na liga Foi-se andando, andando Chegamos à Taça do Ontário O Arsenal foi campeão Em 88 da Taça do Ontário Aqui? Aqui no Ontário Entrou-se Foi eu Pelo menos fui o primeiro clube A atingir Tal 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 patamar A partir daí foram à final Ou à À final Não foram à final Foram às finais Ou às finais Da Taça do Ontário Do Canadá Quando foram excluídos Perderam E portanto E aí a despesa Foi grande O tomo Foi muito grande E quando A equipa chegou O Skychuan Chegou com a dívida Houveram muita gente Que lá estava envolvida Na bola E mais alguma coisa E abandonaram o clube A partir daí O desporto foi abaixo Mas pelo menos Teve uma época De glória Sim, sim Fomos Foi campeão do Ontário Foi a primeira Equipa portuguesa A ser campeão do Ontário Muito bem O Eduardo Azeredo Tem uma memória Também Para nos contar Não é? Eu tenho muitas Mas tenho uma Que me gravou Desde que Ah lá Já nos 50 Tinha eu À volta de 5 anos 4 e meio e 5 Eu sou De uma freguesia Chamada Lomar Do Conselho de Braga Braga Fico Mais ou menos A 2 quilómetros Do centro De Braga E Nessa altura O meu pai Fazia uns terrenos Não havia motores Para tirar água Havia um Chamava-lhes Um engenho Que era tirada Com uma nora A tirar água Com o gado É que puxava Sim, sim Mas tirava-se Aquilo tirava-se Os canecos Chamava-se Os canecos Que eram em ferro Para fora Para não Enferrujar de inverno Porque se não Chegava um obrão Estavam podres E caíam lá abaixo O meu pai Foi metê-los Mas não fui capaz De os aguentar E ganhou-os de um lado E depois aquilo ia correndo O pau Começava a andar de volta O meu pai Não fui capaz De aguentar Deixou o pau rolar E eu estava a ver Sentado lá No Taíngue Levei uma cacetada Na cabeça Que eu ia parar Ao hospital Ora Naquela altura O hospital Era a 2 quilómetros Mais ou menos Mas ao Melonso Era uma bicicleta A pedala O meu pai Tinha um ajudante Que era o meu padrinho De batismo E já tinha bicicleta E então ele agarrou em mim A tomar um pano na cabeça Ao hospital de São Marcos A Braga As ambulâncias Os telefones Não existiam As ambulâncias Também eram raras Chegava primeiro ao hospital Do que a ambulância E então foi o meu meio de transporte Para curar o hospital Para levar 4 agrafos Na cabeça Foi a ambulância A bicicleta E esta nunca mais me esqueceu E ainda hoje montei Muito bem Muito obrigado Muito obrigado Pois é Maria Augusta Inácio Lima Eu quero rematar Consigo aqui Porque É dar mais umas coisinhas Para dizer O seu livro Relata Memórias Como nós dissemos Memórias de vida Até aos 9 anos de idade Mas a sua vida não parou Os 9 Tem continuado E por aquilo que sabemos Também com muitos episódios E se calhar com muitas memórias Há plantas para mais um livro Ou vai ficar por aqui? Isto tem um segmento De talvez 5 ou 6 Vai ser várias edições 5 ou 6 livros? Sim Uma enciclopédia afinal Pode ser Pode ser considerada isso E o que é que está a fazer agora? Já está o segundo Já tem alguns episódios Em que Começam Então As memórias Na casa Dos pais adotivos É um segmento Do primeiro Isso é Uma grande Obra É um grande projeto Para si É É um projeto Que eu Tendo continuar Pois Se deu os meus pais Exato E Desculpe Esse segundo livro Vai sair quando mais ou menos? Já tem assim uma data em mente? Ou ainda não? Eu gostaria que saísse em 2023 2023 Que é para o ano Final do ano Olha, para as pessoas Queiram adquirir este primeiro volume Como é que conseguem contatá-la? Portanto Tem o meu Contato O telefone Nós vamos Podem ligar O número No ecrã Sim Eu digo que O endereço Eletrónico O e-mail Desta senhora É verdade Complicado É interessante E eu penso que vamos só colocar o número de telefone Muito bem Quanto é que custa o livro? O custo está na parte de trás do livro São 17 dólares Ah está? A Maria Augusta diz no livro Que o seu lema Na vida É aprender Para saber estar na vida Ser E fazer Melhor O que é que essencialmente aprendeu Com as suas experiências No orfanato Adoção E eventual Vinda para o Canadá Neste conjunto Qual foi a grande lição para si? Eu digo que O alicerce É parte Talvez mais Fundamental De uma criança Quando Nos primeiros anos de vida Portanto No colégio Eu adquiri Portanto Ensino Fundamental Como fazer as coisas Como Ser bem educada Como Portanto Como tinha regras Rígidas Pelas Pereiras Que foi criada E criada com as pereiras Aí já Já temos Um ensino Mais Intenso Como criança Depois Isso nunca Me esqueci Esses valores Sempre mantive Obviamente que não Porque Como adulta Tenho tido uma vida exemplar Sim Portanto Deve ter aprendido De verdade De verdade De verdade Seja o sonho que for Mas que seja Pro bem Lute Nunca desista Pode não chegar no tempo Preciso que a pessoa quer Mas chegará Há de chegar Aquele momento Que lhe vão oferecer Oportunidades E que devem Agarrá-las Com todas as forças Que tiverem Nunca desistir Eu penso que É um bom Remate Para este programa Ficar com estas palavras Uma salva de palmas Mais uma vez Para vocês Muito obrigado Maria Augusta Por ter estado aqui Comigo Muito obrigado A vocês Foram fantásticos E até à próxima Despedindo-vos também Da nossa plateia Lá fora E agradecemos A vossa companhia Até à próxima Muito obrigado Tchau 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 Tchau